Minha, primeiro vídeo aqui do canal Kevin, manda origem, como? Tem ninguém inscrito ainda, nós quer like, pode mandar desafio aí, passar pro Kevin, meu amigo aí, meu primo. Queria tá pedindo a ajuda de vocês pra ganhar muito like, nós quer ganhar como? A placa de mil inscritos. E nós quer isso, pô, mas pode mandar desafio que nós vai cumprir. Valeu, galerinha.